Alô galera, estou aqui no Capetiste, gravando uma partida aí do Demi Giovanni A juventude do Recanto da Zema jogando sinuca Capetiste, 201 do Recanto da Zema, conjunto 6 do Recanto da Zema E aí E aí E aí é ó a a a e a a É por baixo É o canal No que não é canto? Direto Capetiche Capetiche Travando aqui do 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 Capetiche Obrigado. 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 Obrigado.